Quantas coisas que você tá administrando agora, na vida? Nossa, cara, quantas coisas? Aí é uma pergunta que eu não sei responder. Quantos... Bares você consegue? Bares eu consigo. Quantos negócios, quantos projetos? Ó, eu tenho dois bares. Eu tenho o Hilários, né? O Hilários SP aqui na... Todos são seus, dos Hilários? É meu. Eu preciso falar um negócio. Fala. Quando o Capela inaugurou o Hilários, ele tava completamente maluco, porque ele fez tudo da obra. E quando eu falo tudo, não é que ele ficou lá enquanto o cara fazia as coisas. Ele fez. Ele pintou, ele instalou o ar-condicionado, ele levantou a parede, ele fez. Teve um dia, desculpa te cortar, teve um dia que o cara fez, sei lá, 50 sacos de cimento pra colocar na... Pra encher a laje lá. Aí deu 5 horas da tarde, ele falou, cara, a gente vai ter que ir embora e não vai dar tempo de fechar a laje. Eu falei, cara, e o que eu vou fazer com esse cimento todo? Ele falou, ah, perdeu, né? Assim, então não vai ter como, mas amanhã a gente faz de novo e tal. Eu falei, o quê? Não, pedi umas pizzas, pedi uns refri, lata na cabeça, eu joguei pra cima e enchei uma laje lá. Foram uns 300 latas de cimento. Aí, quando ele... Eu só tô falando isso porque... Meu Deus! Por que que eu tô falando isso? Porque quando esse bar inaugurou, a gente sabia tudo que... A gente sabia tudo que o Capela tava passando, que ele ficou 3 meses nessa vida. Quando inaugurou, a gente tava conversando e aí ele falou pra mim assim... É, não, porque isso aqui falaram de outro bar. Falei, não, não. Outro bar nunca mais na minha vida. Corta a cena, fade out, fade in, abre a cena e eu na minha casa do Capela. Estamos inaugurando um novo bar. Aí eu, Capela, pelo amor de Deus, esse você pegou pronto? A gente esquece. Se você pegou pronto, ele me manda uma selfie assim, ele na obra, tipo... E botão de obra, aí o cacete, treina sempre na calça. E tu fez engenharia, não? Aí eu... Não, não, não. Acho que é por isso que eu... Acho que é de nome, né? Porque o Rodrigo Hilbert também construiu uma capela. Pode ser, mas a dele era pequenininha. Com as próprias mãos. Verdade. Olha esse lindo. Gostaram? Aqui eu fui longe agora. Rodrigo Hilbert, queremos você aqui, viu? Pra falar como que é a sua vida fora, por trás das câmeras. Porque eu acho que ele não faz uma capela de bobeira, assim, do nada. Ah, hoje tô de boa, vou lá fazer um bar. Não faz, que faz pra filmar, entendeu? Eu não faço pra fazer mesmo. Pra funcionar... Não tem não, Hilbert, aqui é sem câmera. Aqui é a vida real, entendeu? Mas os dois bares têm propostas totalmente diferentes. Tem, total, total. Que dois? O que ele jurou que nunca mais ia fazer o outro e o segundo. Ele não é porque eu esqueci, porque eu esqueci, cara. Um chama... Não sei se pode falar aqui. Claro. Um chama Hilários, né? Que é um comedy club. É aqui na Salim Faramaluf. A gente tem três unidades, né? Tem no ABC, tem em São Paulo e tem agora em São José dos Campos. Sim, você sabe. Lá eu não fiz ainda. Eu sou... Não? Deve fazer. Inaugurou agora, né? Já, já. Inaugurou faz um mês, já ficou fechado duas semanas, por causa do decreto lá mudou. Sim. Mas você deve fazer com certeza nos próximos momentos aí. E... Mas eu sou só no de São Paulo, né? Os outros não são meus. Mas, é... E aí, eu tenho um outro que chama Litoral Norte Bar. Esse eu conheço. Você falou de mim. Só que eu não fui ainda. É. Já falaram aqui dele, né? Várias vezes. Várias vezes. Você tá devendo umas loucões aí pra gente. Eu tô ligada. Eu vou depositar hoje. Você tá devendo um convite pra ir, né? Você que é na Zene. Vamos lá, vamos lá. E ela é da... Você é da Zene, né? Eu sou da Zene. Então, pronto. E aí, quando eu vi que abriu um bar com propósito de pé na areia, clima de praia, eu falei, mano, genial. Aí, quando eu vim falar aqui, a Cris falou, é do Capela? Que legal. Quer dizer, eu preciso de você, né? Que nem me conhecia, pra falar. E esse cu de cachorra da Cris não foi capaz. Ela não é da Zona Norte. É, tudo bem. A Cris, ela tem muita ficha comigo ainda. Tem muito flow coins pra gastar comigo. É mesmo? A Cris, eu amo a Cris, ela sabe disso. Então, mas aí eu abri esse bar, que apesar do nome, né? Litoral Norte Bar, é na capital de São Paulo, na Zona Norte, ali na Engenheiro Caetano Álvares. Mas o trocadilho é ótimo, porque é um bar de praia, então chama Litoral, e Norte, então Litoral Norte. A ideia foi essa. Que o Litoral Norte de São Paulo, do estado de São Paulo, é muito conhecido, São Sebastião, Praia da Baleia, que virou até música do Nissenor Fabe. Mas o que eu já recebi de gente falando, Capela, eu tô aqui em Maresias, onde é teu bar? Ah, não. Eu juro pra você. Gente, então vamos deixar claro. Não, cara, fica pertinho. Pega a serra, sobe. Vem pra tua casa. Isso, sabe onde você mora? Então, desce a rua, terceira direita. É de boi. Mas é desse que você não quer abrir outra unidade? Não, cara, eu acho que agora, não sei, posso até me equivocar, que a gente esquece, né, cara? A gente esquece, eu falei isso pra quem você lembra. Você vai falar a frase agora que você não vai fazer outra? Eu acho que eu não faria outra. Olha bem pra câmera. Vou falar, eu não quero outro bar na vida, tá bom? Não quero, tá? Corta a cena. Exato. E foi muito legal que uma vez eu fui num... Não era cartomante, o cara... Carólogo? Sei lá, eu fui num cara desse e ele falou assim, ó... Mentiroso. É, tem um monte, né? Mas tem um monte que funciona também, que os caras tal. Aí eu fui num desse e ele falou pra mim assim, ó... Nunca abra um bar. Você pode fazer o que você quiser, só... Que ele falou, né? Seus caminhos estão abertos, sei lá como é que fala. Seus caminhos estão abertos pra novos empreendimentos. Só não... Só não abra bar. E eu falava, ah, vai a merda. Sei que lá. E aí hoje eu queria mandar um beijo pra você. Eu não lembro o seu nome, mas queria mandar um beijo pra você, tá bom? Você tentou me alertar. Ele tentou. Você tentou me alertar e aí... A única coisa que ele falou pra você não fazer, você foi lá e fez. Não, esqueci na real. Aí depois, quando você começa a se fuder, você lembra, né? Que não era pra você ter feito. Mas posso te falar? Eu tô feliz. É que é muito... B.O. É muito B.O. É muito trans. É B.O. Porque você é o cara que... Você trabalha real. Não é que você abriu um bar. Mas não assim, querido. A gente vai lá fazer show, você tá lá. Eu sei. Você tá no dia do seu show, você tá no dia do show de todo mundo. Então, mas ó, quando você tem o seu negócio, é isso. Entendeu? Adianta você... Vocês estão aqui, ó. O negócio é de vocês. Adianta você pedir pra alguém fazer pra você o negócio? Não. E mesmo que alguém faça, você tem que estar em cima. De olho. Você tem que estar de olho. Você fala, cara, amanhã eu quero fazer no... No Vênus Podcast, eu quero uma cortina. Igual vocês falaram agora. Quem que decidiu a cortina? Foram vocês. Por mais que alguém tenha ido comprar, talvez, mas vocês ficarem em cima. Entendeu? Porque senão, vocês iam falar, cara, eu quero uma cortina azul. Ia vir uma cortina azul clara. Entendeu? E não era isso que vocês queriam. Então, tudo, cara. Tudo que você quiser fazer, eu acho que você tem que pôr a mão. Teu show, Cris. Teu show. Não adianta você. Pode até alguém escrever uma piada ou outra pra você. Te ajudar e tal. Mas quem vai pôr a mão é você, cara. Sabe? Lá no Hilários, é o que eu falo. A gente divide muito. A gente divide muito bem. Então, eu e o Paulo, a gente, puta, cuida da parte operacional, da parte técnica. Puta, caiu um negócio no telhado ali, a gente vai, arruma. A gente consegue. Pô, troca uma porta, tira o negócio, troca um disjuntor. Esse dia eu fui lá trocar de disjuntor. Entendeu? Eu poderia chamar um eletricista, mas os caras iam me cobrar 400 conto. A gente não tem essa grana pra gastar. E se tiver, e eu consigo fazer, a gente ficou fechado, porra, o ano passado a gente trabalhou quatro meses. Então, assim, se você não fizer, tem empresa que tem como você pagar 400 conto. Mas mesmo assim, eu sou um cara que pensa, dinheiro não aceita desaforo. Sim. Então, 400 conto, eu coloquei, eu cobri agora o Litoral Norte, eu fiz uma tenda lá gigante e tal. Todo o Litoral Norte? Todo o Litoral Norte. Tá vendo? Capela pro governador. Caramba, o cara cobriu todo o Litoral Norte. Fez mais que a Prefeitura. Caraca, Jô Dória, me segura aí, viado, que eu tô voando aí. Mas é isso, cara, eu fui lá e cobri. Mas se não fosse eu, eu gastei X lá, eu ia ter gasto 3X, sabe? E a gente não tem essa possibilidade, não tem. Então, ou você paga alguém pra fazer, ou você faz, sabe? Eu, graças a Deus, eu gosto de fazer. A Cris tá ligada, eu gosto de fazer. Eu gosto de pôr a mão, eu gosto... A churrasqueira lá do bar, do Litoral Norte Bar, eu que fiz. O cara falou, cara, puta, hoje não dá, era tipo um sábado. Hoje não dá só segunda. Não, bicho, não. Pode ir lá, vai lá brigar do tal, na segunda-feira tava pronto. Eu que fiz, entendeu? Caiu, caiu, mas bicho. Não me tirancando. Mas tá lá. Não funciona, mas... É, ela só não esquenta. Mas também, bicho. Ficou parecendo um forno de pizza? É, mas até aí eu acho o que eu quiser. Na praia não dá pra botar a churrasqueira. A gente chama de iglu, hoje que ela ficou meio assim, fechadinha. Mas é isso, você tem que pôr a mão.